Tchurururu, tcharam, tcharam Tchurururu, tcharam, tcharam, tchararam Grandes provações tens passado E momentos tens chorado Sem ter o que fazer Sem ninguém pra conversar Sem poder se levantar e reagir Quando alguém te fere com palavras E machuca um coração As lágrimas nos olhos Molham o teu rosto É tanto sofrimento Erga tua voz e clame ao Senhor E Ele ouvirá o teu clamor Pra que temer Se Deus está contigo Se Ele é o teu amigo Pra que se abater Pra que ficar assim, desse jeito Ninguém é perfeito Jesus ama você Saiba que Jesus te consola E o sorriso então renasce Ao nascer da alvorada Que jamais te deixará Que jamais te deixará O teu clamor O teu clamor O teu clamor Pra que temer Pra que ficar assim, desse jeito Pra que ficar assim, desse jeito É o teu clamor O teu clamor E o teu clamor Que jamais te deixará É o teu clamor